Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Assaltantes tentaram arrombar um caixa eletrônico dentro de um banco na Compensa Zona Oeste da capital. Foi durante a madrugada. Eles não conseguiram levar nada, mas deixaram explosivos. A área em torno da agência foi fechada. Foram os moradores que acionaram a polícia. O explosivo foi encontrado pelo oitava SICOM próximo a um caixa eletrônico. Segundo a polícia, foi por volta das três horas da manhã, quando cinco homens chegaram em um carro prata e invadiram o local. Eles tentaram arrombar os caixas eletrônicos, mas não conseguiram. Eles abandonaram um dos artefatos explosivos na agência bancária. A gente chegou aqui, a gente viu que tinha um material explosivo, aí acionamos o Marte. A ação do grupo de manuseio de artefatos durou cerca de duas horas e meia. Por volta das sete e vinte da manhã, a bomba foi detonada. Segundo o capitão do grupo Marte, o explosivo é usado em arrombamento de caixas eletrônicos. Ele disse ainda que nada foi roubado da agência. Eles tentaram explodir, fizeram uma pequena explosão, mas não foi a contento como eles queriam, e assim não foi explodido, não foi detonado o caixa eletrônico por completo. Já seu Armando disse ter ouvido duas explosões durante a madrugada e visto pelo menos três homens vestidos com macacões azuis. Aí entraram no carro, acho que era tipo um clássico. Entraram e foram embora, saíram devagarinho, tranquilo e foram embora. A perícia deve verificar a procedência do material. A rua Amazonas ficou interditada até o fim da manhã. Por causa do incidente, o expediente na agência bancária foi suspenso nesta terça-feira. Uma dupla de assaltantes morreu durante uma tentativa de assalto em um mercadinho no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Sabe como foi? O segurança do comércio reagiu, um dos bandidos foi baleado e o outro teve um infarto quando viu o comparsa morrer. A moto de placa adulterada, segundo a polícia, já era conhecida na área pelos assaltos no começo da manhã e no fim da tarde. Segundo testemunhas, a dupla tentou assaltar um mercadinho próximo daqui e um segurança teria reagido ao assalto. O tiro acertou a cabeça de um dos assaltantes, que chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu no caminho do pronto-socorro. Maclerson da Silva, de 23 anos, estava na garoupa da moto quando foi atingido pelo tiro. O condutor Tiago da Costa, de 27 anos, segundo a perícia, teve um mau súbito e com ele uma arma calibre .38 foi encontrada. Não tem nenhuma lesão no corpo dele, né? Os próprios familiares aqui no local disseram que ele já tinha mesmo problema cardíaco, então, de repente, ele morreu efeito disso. Só perícia mesmo para dizer depois. Esse já é o segundo assaltante que morre de mau súbito em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, outro morreu enquanto assaltava passageiros em um micro-ônibus na zona norte da capital. A polícia prendeu hoje no Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus, um homem suspeito de envolvimento com a facção criminosa PCC. Jonas Pinheiro Mendes, conhecido como Colinha, já era investigado havia dois meses. Segundo as denúncias, ele estaria naquele momento recebendo um carregamento do nacional Timóteo, que é hoje um dos gerentes do PCC aqui na nossa área. Essa droga, na realidade, pertence ao chefe da organização do PCC, ao Smiley, e eles dois são funcionários da traficância do Smiley. 89 trouxinhas de pasta base de cocaína e as porções de maconha estavam enterradas no quintal da casa de Jonas. Essa quantidade foi entregue pelo Timóteo, gerente da facção criminosa PCC. Jonas foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um posto de atendimento aos migrantes começou a funcionar hoje no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. As fiscalizações de combate ao tráfico de pessoas vão ser reforçadas. A intenção é ajudar os refugiados no Amazonas. Aqui ele terá todo tipo de informação, se tem emprego, se tem residência, como é que ele pode fazer para arranjar emprego, como é que ele pode fazer para regularizar a sua documentação. Todo tipo de informação que uma pessoa precisa para se adaptar às normas e leis do país de quem ela vem, serão fornecidas aqui. O combate ao tráfico de pessoas também vai ser intensificado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, só este ano foram 17 casos. Desses 17 casos, a grande maioria é para tráfico de exploração sexual de mulheres e adolescentes e temos também tráfico para trabalho escravo. Temos dois casos de crianças que possivelmente são casos para remoção de órgãos, mas ainda estão em diligências. O posto de atendimento ao migrante fica no terraço do Aeroporto Eduardo Gomes e vai funcionar em horário comercial. E boa parte dos bancários já voltou ao trabalho, mas as agências da Caixa Econômica e do Banco da Amazônia seguem fechadas. Isso tem deixado muita gente confusa. Logo cedo, esse foi o sinal de que a greve tinha acabado por aqui. Apesar de 21 dias sem funcionar, nessas agências da Avenida de Jauma Batista, fila mesmo só antes da abertura dos bancos. O Anderson vendeu um imóvel e foi receber o restante do pagamento. Me atrapalhou já há mais de meses que eu tenho que fazer esse negócio, mas eu tento fazer e não conseguia. É, e em tempo de greve, as loterias deixam de ser uma simples opção. O pagamento também é até mil reais, aí fica difícil, porque às vezes você tem conta, ultrapassa isso. E aí, como é que faz? Apesar dos retornos dos bancos, muita gente acabou confundindo. Isso porque os bancários do Banco da Amazônia-Baza e da Caixa Econômica Federal ficaram de decidir em Assembleia Geral se aceitavam ou não a proposta do governo. O resultado disso, muita gente veio a esta Caixa Econômica aqui no centro da cidade. Falaram ontem que ia retornar hoje. E aí? Nada. Já na Cidade Nova, na maioria dos bancos, o movimento estava normal. Mas neste outro, a situação foi bem diferente. Tinha bastante, tem bastante gente aí na fila. 1.900 bancários do Amazonas estavam em greve desde o dia 6 deste mês. Eles reivindicavam o reajuste salarial de 16%, mas aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos de 10% e aumento de 14% no ticket alimentação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Ainda não está местamente grande. A economia quer o Central Elite. A MACHO. 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 ... A MACHO. A MACHO. A MACHO. Obrigado.